Música Estamos começando o segundo dia do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga E aqui na TV Veja Flor você confere tudo o que rolou ontem e a programação no dia de hoje Eu sou Andréa Costa E eu sou Suelen Rendoza Como já é tradição no festival, cortejo pelas ruas de Guaramiranga Agregou moradores, visitantes e artistas do sul da região Nosso Fabriá-los trazendo boas energias e toda a animação que o FNT merece Música Música Do 20º Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga Bom cortejo e bom espetáculo Música 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 Confira agora um pouco da cerimônia de abertura do festival O cortejo que percorreu as ruas hoje à tardinha Anunciou que as cortinas da cidade estão abertas para o maior evento teatral do Nordeste Sejam todos bem-vindos Com a palavra Nilde Ferreira, coordenadora geral do festival Esse critério aqui da informalidade é proposital Nós somos uma comunidade interiorana por essência E na nossa vida as coisas mais legais acontecem no terreiro E aqui é o terreiro da água A água que faz esse festival Então bem-vindos aqui a esse terreiro Da frente da nossa casa Onde a gente aqui traça planos para dominar o mundo Nós nos sentimos assim de uma certa forma Não na sensação do dever cumprido Porque o dever cumprido nosso Ele não nos esgota Porque é todo ano, 12 meses, não é Lula E uma luta contínua Mas nos sentimos pelo menos no caminho correto Do que nós apostamos Aí depois desses 20 anos A gente já pode somar um público desse festival De mais de 90 mil pessoas Que já puderam ver espetáculos nesse festival Mais de 4 mil artistas brasileiros já passaram por essa cidade Mas não poderia deixar de expressar A minha felicidade O meu compromisso que eu tive Estou tendo Há 28 anos nessa cidade Acompanhando tudo isso Que a Nilde já Falou Que eu ia falar exatamente sobre o nascimento Esse festival O troféu é finita em 20 anos Ao representante da Coelce Seu Alan Bessa Também vou ser breve Queria iniciar Parabenizando a Água Por esses 20 anos de evento Eventos maravilhosos E que contribuíram Como já foi falado Para o crescimento desse município Em Guaramiranga A Coelce Teve que colocar uma subestação Aqui no início da cidade Por conta desses muitos e muitos eventos Que trouxeram Muitas pessoas Da Guaramiranga E a necessidade E a demanda de energia Foi cada vez maior Então hoje nós temos Uma subestação Aqui na cidade E o FNT Esse festival maravilhoso Foi Contribuiu Para o crescimento desse município Quero dizer que Estou muito feliz em estar aqui Há 20 anos atrás O Grupo Galpão de Minas Gerais Subiu a serra Para apresentar o clássico Romeu e Julieta de Shakespeare Aqui em Guaramiranga Voltaram em 2008 Com o espetáculo Pequenos Milagres Nesse ano de comemoração O Grupo volta ao FNT Para apresentar Os gigantes da montanha De direção de Gabriel Vilela Aquela na carroça Condessa Ah, entendi Você preparou uma representação De surpresa Mas não, meus amigos Eu explico É sim Tanto é verdade Que eles também pensaram Que a gente fazia uma representação É porque eles são quase Da nossa família Agora vocês vão ver Dizemos a isto Sombras daquilo que fomos Dizemos a estrada 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 De que a uma certa altura Não quis mais ser atriz Não é verdade Fui eu que a forcei A abandonar a cena E fez muito bem, meu caro Antes que tivesse continuado assim Você, conde Eu Miserável E agora eu não chamaria você De você Abrindo a amostra Seara FNT 20 anos O ator, diretor e dramaturgo Ricardo Guilherme Nos presenteou com o espetáculo Flor de Obsessão De Nelson Rodrigues Tanto que certa vez Alguém Me chamou de flor De obsessão Os que matam E se matam por amor Quem nunca desejou morrer Como ser amado Não amou O meu grupo pesquisa recebe Das mãos da Sala de Marias O troféu é a homenagem FNT 20 anos Edson Cândido Aqui na TV Beija-flor E muita gente já passou Por esses 20 anos de FNT Espetáculos que fizeram história E marcaram a memória Da cena teatral do Nordeste Nós ficamos agora Com a nossa segunda cena Roulet Tem certas coisas na vida Que a gente nem percebe E acontece Eu, por exemplo Eu não escolhi nada Sou nordestina Sou viado Pobre do interior Se fosse pelo menos mulher Não é verdade? Não é mesmo? Aí eu podia botar peito Tomar buclina Perlutam Fazer aquela operaçãozinha Aí Eu podia ser quem eu quisesse Quem eu quero ser De verdade Será que a essência É aquilo que você é De verdade? Ou será que muda? E é com enorme prazer Que aqui do 20º Festival De Guaramiranga Eu quero mandar um beijo Um abraço E muitas honras Em poder ter feito Um pedacinho Desse texto maravilhoso De Flor de Dama Do grupo do Silveiro Pereira As Travestidas E dizer que Muitíssimo obrigado Por ter Ser presenteado Na verdade De estar vendo mais uma vez O espetáculo de vocês Aqui nesse festival maravilhoso E poder estar compartilhando também Da gente que faz parte Do grupo Imagens Obrigada e boa tarde Tchau Ah, deixa seu vado Deixa eu usar só uma puxadinha Deixa Eu tô na fissura Por favor, deixa Neuza Pede pra ele mandar eu deixar Pede Pede pra ele mandar eu fumar Vado Deixa eu fumar Homem que me judia Eu não chamo de senhor É vado E olhe lá Dá uma porrada Dá então Dá Bate Bate caralho Bate Bate nessa face E te dou a outra Como Jesus Cristo Vai porra E hoje a gente fica por aqui Até amanhã E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma